Esse vídeo foi extremamente pedido por aluno, por direct, por gente que me encontra na rua. Olha, vamos lá, oito livros para estudar sobre treinamento, sobre musculação. Já clica no gostei, subscreva-se no canal, não esqueça que quinta-feira agora tem promoção na minha consultoria, mais informações aqui nos comentários, e vamos para o nosso livro número oito, que é o Anatomia da Musculação, e o subtítulo é seu guia ilustrado para hipertrofia e definição do corpo, algo assim. Esse livro é extremamente clássico galera, vocês vão ver que vocês já viram isso aí procurando no Google, ele mostra os movimentos divididos pelos grupamentos musculares, execução correta, assim, é o básico. Esse livro aqui é mãe da musculação, é um livro aí que você vai pagar na casa de cem, cento e cinquenta reais, mas muito bem gasto. O nosso número sete é esse daqui, o Manual da Musculação, uma abordagem teórico-prática do treinamento de força. Apesar de ser um livro que coloca aqui no título Manual de Musculação, ele conta, inclusive um dos autores é o Charro, o Mário Charro que me deu aula. O Charro, se vocês soubessem quem iria, vocês teriam inveja de eu poder ter tido aula com ele, assim, um cara fantástico, e inclusive estou indicando aqui o livro dele. Apesar de ser só sobre musculação e tal, ele fala sobre 1RM, sobre periodização de treino, e também sobre todas as execuções dos exercícios, então também é bem legal, por isso que eu deixei ele na frente do outro, eu acho ele muito mais completo inclusive, se for para comprar um dos dois, compra o Manual da Musculação. E ele é mais ou menos o mesmo preço, tá? Uns cem, cento e cinquenta reais. O nosso número seis é a enciclopédia do fisiculturismo do querido Arnold Schwarzenegger, e ele basicamente vai englobar todas as experiências aí do Arnold nos seus trinta e cinco anos de musculação. É um livro um pouco mais caro, é verdade, aí estamos falando de um livro de mais ou menos duzentos, trezentos reais, mas extremamente completo, se você é fã do Arnold, pô se você gosta de treinar provavelmente você é, é um livro que você não vai ver o tempo passar. O nosso número cinco é o Guia dos Movimentos da Musculação. É um livro que mostra os exercícios mesmo sendo feitos, mas de uma forma muito detalhada a ponto dos músculos assim, que aparece até músculos que não participam dos movimentos, está tudo puxado, tudo escrito, assim, eu deixei ele aqui porque ele é realmente um livro mais profundo, mas se você não é da área, eu acho que não compensa. Agora, se você é professor de educação física, pode ir nele que é filé. Preço dele mais ou menos uns duzentos reais. O nosso número quatro é esse aqui, treinamento de força em academias. Leandro, é porque você não mostra os outros que você está falando da lista, é porque alguns eu não comprei o livro, eu fiz coisas a não se fazer em épocas que eu não tinha dinheiro. Bom, esse daqui é prescrição e periodização do treinamento de força em academias. Então, aqui eu acho muito legal porque ele aborda bastante sobre periodização, até aqui deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa. E ele fala muito sobre periodização de treino, um destaque para o Paulo Marquete que eu já vi vários cursos, já fiz curso dele, palestras e tudo, e é um cara também, é assim com o Charro, e sim claro, esse livro também tem a presença do Charro, o que torna eu fã. Número três, um outro cara também que é, não tem como citar musculação, educação física sem citar o Valdemar Guimarães, então o livro dele é sensacional, que é o Anabolismo Total, ali você vai ter de dieta, de treinamento, de ciclos, é assim, sempre quando um aluno meu me pede indicação de livro eu falo olha, começa nesse aqui Anabolismo Total, ele para a forma específica do negócio, do fisiculturismo, é olha, eu acho que é um dos melhores, sem falar que é um livro barato, tá? Cinquenta reais aí, e pequeno e fácil de ler, assim meu, não é da área, quer aprender muito é nesse livro. Valdemar Guimarães, um abraço para você meu amigo. Bom, nosso livro número dois, Bases Científicas do Treinamento para Hipertrofia, que é do autor Paulo Gentil. Bom, vocês conhecem a fama do Paulo Gentil, eu não vou ficar comentando muito, porque é colega da área, é uma coisa chata, mas alguma parte aí eu acho que vocês têm muita razão mesmo, para ser bem honesto, agora que o livro dele é bom, é bom, tá? É bem completo, baseado em evidências científicas, olha, é que se eu ficar falando muito assim, vão fazer recorte e vão colocar eu contra o cara, então eu acho que é assim ó, o livro é legal, fim, não vou falar nada do do restante, do Paulo Gentil. E o nosso número um, Fundamentos do Treinamento de Força Muscular. É um livro grande, não custa caro, tá? Cem, cento e cinquenta reais, e ele é muito completo, eu deixei ele em primeiro porque se você não tem nenhum tipo de conhecimento, mas você quer nerdear o negócio, é esse livro, porque ele vai puxar lá, vai pegar na sua mão desde o começo e vai levar para algo que gera desconforto, leituras que são mais complicadas. Inclusive gostaria de deixar muito claro sobre isso, você vai ler uma página e não vai entender, isso é muito normal em leitura, tá gente? Então você tem que voltar nessa página no começo, lê ela de novo, lê ela de novo, lê ela de novo, até você entender. Vai ter termo que você não vai ter à disposição ali, então você vai no Google, procura o termo e assim, uma página às vezes você vai gastar dez minutos, quinze minutos, vinte minutos, já gastei página duas horas, aí você fala pô Leandrão, não vou acabar o livro nunca, não se trata de acabar o livro nunca, se trata de entender o pouco que você lê, tem livro que eu não acabei, eu li um capítulo ali e tal, foi suficiente para mim, os outros não tinham interesse, mas o que eu li eu entendi, então tem essa preocupação, não é matar o livro, vamos ver o mais rápido possível, eu quero ler os oito da lista. Não, não, você vai devagarinho, compra um, fica tranquilo, vai lendo ali todo dia, mas entende, senão não faz sentido a leitura. Esse livro é legal também porque ele fala sobre the load, e até mesmo ele traz para, por isso que eu digo, é algo mais puxado, por exemplo, gestante, idoso, que o pessoal pensa que gestante não pode treinar e tal, gestante e idoso é fantástico na musculação, e aí no livro eu abordo bem sobre isso. Inclusive fiz-me lembrar de um vídeo aqui que são verdades que ninguém aceita na musculação, certo? Eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui porque tem algumas coisas que não tem jeito galera, é assim, você pode ficar bravo, mas é a verdade, dá uma conferida aqui.